Muito bem, a Record TV dá sequência à série de entrevistas com prefeitos da nossa região, fazendo um balanço do que foi 2022 e do que vem pela frente em 2023. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o prefeito de Catanduva, Padre Oswaldo Rosa. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Catanduva de braços abertos. 2022 não foi um ano fácil, prefeito. O senhor que está aí no primeiro mandato do senhor, 2022 foi um ano difícil, apesar que veio a vacina. Como que o município encarou esse 2022, um ano de retomada? Quais foram as ações que o senhor tomou à frente do município? Nós iniciamos 2021 com várias dificuldades por causa da pandemia e o período crítico. Então, olhar é para a saúde, olhar é para o bem da população. Mas mesmo assim, Catanduva tinha uma situação muito complicada com os servidores. Então, em 2021, nós tivemos a nossa pauta principal, foi olhar os servidores. Nós pagamos em torno de 51 milhões. Em 2022, a pauta, além de outras grandes demandas, era a reestruturação. Então, também nós retomamos vários pontos e a reestruturação do nosso servidor, que fazia 26 anos que não tinha reestruturação na cidade de Catanduva. E obras, prefeito? O que foi feito aí que o senhor gostaria de destacar? Hoje, nós tivemos várias obras. No ano passado, nós trabalhamos com 17 obras, reformas de 17 obras, em um investimento muito grande de recape. Nós queremos, nesse mandato, nesse período, pelo menos 70% dos recaps de Catanduva, que é um investimento de mais de 70 milhões de reais que vamos investir. Também, pavimentação e várias situações que foram preparadas para o ano 2023. A gente sabe que, por conta da pandemia, muita gente, infelizmente, perdeu o seu emprego. Comércios acabaram fechando, indústrias até. Qual é a visão do senhor para os 123 mil catanduvences para aumentar o número de empregos, para chamar as indústrias, que muitas delas já estão em Catanduva. Mas qual é a visão do senhor para esse setor tão importante que é a pessoa ter um emprego para sustentar as suas famílias? Primeiro, Sandra, é cuidar bem da cidade. Tornar a cidade uma cidade atrativa, uma cidade que venha oferecer condições para os empresários. Segundo, cuidar bem dos empresários que já estão. Lá em Catanduva, nós temos muitos empresários, microempresários, microempresas, que contribuem muito para o desenvolvimento da cidade. O comércio, Catanduva tem um comércio muito forte, que gera muito emprego. Então, valorizar os comerciantes, valorizar os empresários locais. A cidade estando estruturada e os empresários locais trabalhando bem, vamos abrir espaço para outros virem a Catanduva. E a educação? Estou sabendo que três creches lá na cidade tiveram as obras retomadas, não é verdade? Nós investimos muito em educação. Em educação oferecendo bom produto. Inclusive, este ano, vamos reformar 36 escolas. Aliás, todas as escolas municipais serão reformadas, uma única vez dentro desse período de 2023. e procurando oferecer várias condições, criando novas escolas, oferecendo escolas de tempo integral, período total. Nós pretendemos, nesse período de quatro anos, pelo menos quatro escolas municipais de período integral, novas escolas. A pauta que guia o senhor, até desde a época da campanha, é fazer uma gestão, um governo humanizado, não é verdade? E teve a construção da Casa da Juventude? Construção da Casa da Juventude, Casa PET para animais, novos postos de atendimento na área de saúde, um grande ponto pronto de atendimento para a saúde, uma região chamada Nova Catanduva, uma região assim que estava com essa carência. Nós estamos iniciando essas obras, como também vamos iniciar todas as reformas das 33 unidades de saúde. Nós também vamos reformar esse ano, em 2023. O nosso olhar é um olhar com que a administração seja próxima de todos os munícipes e também de todos os servidores. E 2023? Tem algo que o senhor gostaria de destacar para o morador lá da cidade? Algum projeto que, muitas vezes, nesses dois primeiros anos da administração do senhor, não deu ainda para sair do papel, mas que vem pela frente? Nós reservamos recursos em 2021 para sanar as situações pendentes com os funcionários. Em 2022, a reestruturação. E reservamos recursos para, em 2023, reformar todas as unidades escolares, 36, para ampliar novas construções. E também todas as unidades de saúde. O centro, vamos revitalizar todo o centro de Catanduva. E, além disso, a construção de novas unidades. Aliás, o centro de Catanduva, que recebe vários moradores até da região, como o senhor disse, o comércio é muito forte de Catanduva. E Catanduva é uma referência para a micro região. Vai ter a reforma da Praça da República, é isso? Rua Brasil, Praça da República, um investimento de 10 milhões. Nós estaremos iniciando já esse mês. E, além disso, além do comércio ser forte para 19 municípios que compõem a nossa região, mas também a saúde. Catanduva tem faculdade de medicina, faculdade de fisioterapia, de enfermagem, grandes hospitais, atraem pessoas de toda a região, prestam serviço para 19 municípios, e até para o Estado. Nós temos a UTQ, a unidade de queimados, que é em Catanduva. Então, é uma referência na área de saúde. Durante a pandemia, uma reclamação, digamos assim, de todos os prefeitos que a gente entrevistava, era a queda na arrecadação de tributos, na verdade, devido a toda a dificuldade financeira que o país e o mundo enfrentaram. Como é que o município conseguiu passar por esse momento e agora é a hora da retomada? Qual é a expectativa do senhor? Pés no chão. Economia, pés no chão, fazendo o básico, reservamos recursos para aquilo que era necessário para cada ano, cada período, e nós estamos muito motivados. Pés no chão, as grandes demandas que eram pautas no período de campanha, elas já foram, assim, praticamente sanadas. Então, nós estamos com uma expectativa futura, muito boa. Além desses investimentos de infraestrutura, investimento no próximo ano também, dando continuidade a outras ações, como praças, parques, novas construções, graças a essa economia que nós fizemos durante esses dois anos. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui e desejar boa sorte na sequência do mandato do senhor. Deixo uma palavra para os espectadores e moradores de Catanduva. Catanduva é uma cidade fraterna, uma cidade acolhedora, uma cidade da bondade. Seja bem-vindo a Catanduva, sinta-se bem acolhida em nossa cidade, é a cidade do amor. Tá certo. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui. Tá bem. Uma ótima tarde e bom 2023 para o senhor. Obrigado.